É sinal de que tudo aquilo que a gente faz está sendo visto lá fora. É sinal de que a gente busca um caminho para encontrar quem é melhor para a cidade de Caxias. E hoje eu tive orgulho, hoje eu tenho orgulho todo dia na nossa cidade. Eu digo que Caxias é uma das primeiras cidades do Brasil a abrir vacinação para todos que o Ministério de Saúde permite, que é de 12 anos para frente. Tem cidade que vacina todos, cidade que vacina 13, mas vacina uma em uma cidade específica. Caxias vacina todas as idades. Hoje nós temos vacina, já, se for permitido pelo Ministério da Saúde, aplicar a terceira dose das pessoas idosas. Já estamos com vacina reservada para isso. Isso é sinal de que a gente não para de atrapalhar, de que eu corro para cima e para baixo, de que eu busco todos os caminhos necessários para melhorar a cidade. Mas não joguem só sobre mim a responsabilidade de uma boa gestão. Para dar decisões sim, mas a gestão, a gestão é nossa. A gestão é minha, mas a gestão é de vocês. A cidade é nossa, o orgulho tem que ser nosso. A autoestima é do povo Caxias. Eu e Paulinha, a gente se desnova todo dia, conversando e procurando o melhor caminho. Mas não existe o melhor caminho, se vocês não tiverem o mesmo tempo que a gente segue. O caminho para que eu parabenize a nossa secretária, parabenize a todos vocês que aqui estão. Agradeço aqui a minha filha, a Maria Gentil, por ter me acompanhado. Vocês dizem para mim, me perguntam, talvez das pessoas que estão, não sei, talvez eu tenha um pouco mais sofrido nessa pandemia. Perdi muita gente que não vale nem que era saudável, que a gente dói o coração da gente. Mas Deus me ergueu, Deus me deu força. Eu passei até aqui no TI, mas que Deus disse, volta, que a tua hora não é agora. Tu tem uma cidade para cuidar. E aqui eu estou de cabeça é, saí de casa hoje, cinco e meia da manhã. Eu nunca fui em casa almoçar, nunca fui em casa jantar, mas estou aqui, em pé. Filho, defendendo aquilo que você defenderia e se tinha que ir no lugar. Numa cidade como um todo. Lá fora, no diversos bairros de Caxias, nem se sabe o que a gente está fazendo aqui. Ninguém está vendo, nem saia que estejamos aqui. Ou muitas vezes alguém fala, cadê o prefeito? Ninguém está vendo o prefeito. Mas nós estamos aqui discutindo. Estamos aqui discutindo. Aquilo que é melhor para o Estado. A assistência social, a secretaria social, para todos os programas que servem de topar o endereço do município de Caxias. de prestar essa assistência naquilo que é possível e é preciso. Então a gente tem que ir para cá e discutir sim. E eu não me canso. Se tivesse que passar lá no lugar da turma, eu passaria. Se tivesse que passar dez dias, eu passaria. Porque essa é a minha função. E Deus, Deus não dá cara para quem não possa suportar. E se eu estou aqui, é com permissão dele. Se eu estou aqui, também é por ele, para poder defender a cidade. Então que a gente possa.